Vai lá devagar... Vai lá craia! 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 Vai! 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 Ele não é carla féris Que nem é a Cláudia Raya De quem eu to falando É grudu morrentinha! Vai lá craia! Vala craia! Não vale nem tostão Se tu olhar pra ele, na moral a pica vai no chão Sem neurose eu tô bebendo E eu já tô no brilho Tão falando que o pinto do moleque Sem neurose é um ladrilho Aqui o papo é reto Se liga que eu não sou louco O pinto do meu amigo Sem neurose parece até um toco Aqui o papo é reto Se liga no que eu te falo O pinto do mano Luigi Parece até o pinto de cavalo Ali eu vou mandar ali o papo Amigo, gostou O pinto do moleque toda hora Tu falou Eu quero conversar contigo Vai me seguir e manda comigo Parceiro, eu te dou ali o papo Aqui é nós que tá Tu vai pegar agora Mas tarde, deixa eu ir raiar Não sei se a gente vai acordar Que eu tô falando Eu vou ser a gente que vai E você me gar kinderen Ei, eu vou ser a gente que vai A galera me faria Eu vou ser a gente que vai E eu vou ser a gente que vai E eu vou ser a gente que vai Sem naujo, sem vacilha não E eu não me desci coaste É isso aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tem sempre uma notinha, a melhor eu tô dando papo O amigo tá do meu lado, tá aqui me filmando O que é que ele tá querendo me dar um contado Eu vou te dar um papo, eu vou passar a vez A ideia tá acabando, o parceiro vai tomar a vez Tchá, 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 tchá A ideia ela acabou, ela não passa a mão Se a tia já não, sempre vou representar Na moral te dou um papo, ele é sempre ligeiro Tu vai no gramado de segunda da sexta, Sérgio do cheiro Ei, 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 ei Mudou, 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 mudou Vamos dar, vamos dar, nunca Vamos embora, vamos embora Ó o varco, ó o varco Obrigado Sérgio do cheiro é sacado